Boa noite. A Itablia, podemos admitir que esse voto do Brasil foi discutido com o Kremlin antes? Eu não sei. Eu creio que o Kremlin já soubesse. Creio que o Kremlin não tenha sido surpreendido. Até porque a Rússia tem uma diplomacia bastante atuante, bastante eficaz. Hoje, com um espectro de atuação bastante mais amplo do que anteriormente. Então, Armando, eu tenho certeza que a Rússia conhecia essa realidade. Até porque, se nós pegarmos a fala anterior... do vice-chanceler russo, onde, inclusive, ele faz alguns elogios à posição do Brasil de não fornecer armamento para a Ucrânia, ele faz um reparo ali que ele diz o seguinte, que a posição no terreno deve ser considerada. O que quer dizer a posição no terreno deve ser considerada? Quer dizer que hoje você tem uma realidade material, que é a presença das tropas russas, da administração civil e militar da Rússia, em cerca de 20% a 25% do território ucraniano. Então, para que uma negociação de paz seja estabelecida, seja instituída, os russos dizem, olha, uma coisa é você falar em cessar fogo, condicionando ele a uma interpretação legal, que vou repetir, não existe do ponto de vista hierárquico, mas mesmo assim, anuindo com a questão eventual da integridade territorial, Alma-Ata, 1991, tá, tudo bem. Mas aí você tem uma realidade de campo. Você tem uma realidade de tropas russas estabelecidas em regiões de Kherson, Zaporizhia e de Dombás, Lwansk e Donetsk, que você não tinha antes de 24 de fevereiro, tá. Então, é importante que a gente veja dessa forma. Eu vejo que na fala do chanceler russo, vamos dar uma resgatada na fala do chanceler russo, porque a fala do chanceler russo, ela é muito interessante. A fala do chanceler russo é muito interessante. Deixa eu dizer aqui, vamos resgatá-la. Essa nota, ela foi emitida pela agência TAS, hoje, tá, Moscou analisa iniciativas de paz do Brasil na Ucrânia, Itamaraty. Mikhail Galuzin, que é o vice-ministro das Relações Exteriores da Federação Russa, disse o seguinte, Moscou está estudando as propostas de paz do presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, para a Ucrânia. Mas está levando em conta a evolução da situação no terreno, ou seja, a situação material no campo hoje. Tomamos nota das declarações do presidente do Brasil sobre o tema de uma possível mediação, a fim de encontrar caminhos políticos para evitar a escalada na Ucrânia, corrigindo erros de cálculo no campo da segurança internacional, com base no multilateralismo e considerando os interesses de todos os atores. Estamos examinando as iniciativas, principalmente do ponto de vista da política equilibrada do Brasil, e claro, levando em consideração a situação no terreno. Galuzin enfatizou a importância da visão do Brasil, que é parceiro estratégico de Moscou bilateral e globalmente, abre aspas, estamos interagindo de forma construtiva no BRICS, G20, ONU e no Conselho de Segurança, onde essa nação agora é representada como um membro não permanente. A Rússia apreciou o fato de o Brasil não fornecer armas a Kiev, apesar da pressão dos Estados Unidos, enfatizou o vice-ministro das Relações Exteriores. Gostaria de enfatizar que a Rússia valoriza a posição de equilíbrio do Brasil na atual situação internacional. Sua rejeição a medidas coercitivas unilaterais tomadas pelos Estados Unidos e seus satélites contra nosso país, e a recusa dos nossos parceiros brasileiros em fornecer armas, equipamentos militares e munição para o regime de Kiev. Ao mesmo tempo, podemos ver como Washington está pressionando o Brasil. Essa postura soberana merece respeito, acrescentou o Galuzin. Bom, então, vocês veem, e eu acredito que ele já tinha claramente qual seria o panorama da posição brasileira, que vocês podem perceber, que mesmo que a Rússia esperasse essa votação do Brasil, muito provavelmente, há um espaço ainda para algum tipo de conversa, para algum tipo de negociação. Não, Silvia, eu não tenho dúvida. Olha, pessoal que está instando a não manter a calma está completamente fora do eixo da grande política e da diplomacia. Por que não manter a calma? Nós temos que esperar as manifestações dos atores no conflito. Nós não somos, nós não podemos, per si, instituirmos para nós mesmos uma procuração para a defesa de interesses que não estão sendo suscitados pelos próprios atores nesse momento. Então, o que a gente tem que esperar nesse momento? A gente tem que esperar, qual é a, primeiro, pela ordem, a reação da Federação Russa. Como reage a Rússia nesse contexto? Se a Rússia entende essa posição do Brasil em função das pressões que sofreu dos Estados Unidos, porque na diplomacia, gente, o jogo é de interesse, o jogo é de altíssimo nível. Não é essa coisa de rede social. Não é. Olha, Vlad, eu votaria diferente. Eu já falei aqui sobre isso. Votaria diferente. Agora, nós precisamos perceber qual será a reação dos russos, qual será a reação amanhã, principalmente a reação dos chineses. Não acredito que essa resolução de hoje seja mais importante do que a discussão que nós vamos ter amanhã na Assembleia Geral. E é um jogo de xadrez de altíssimo nível. É um jogo de xadrez de altíssimo nível. Luan Dalmoro de Oliveira, é necessário que nós sejamos técnicos. É necessário. Todos nós temos um viés, por mais que queiramos ou não percebê-lo. Mas é importante que, na medida em que a gente fala para milhares de pessoas e que esses vídeos se multiplicam, o alcance deles se multiplica, que a gente tem um componente que chama-se de componente de responsabilidade cívica. Componente de responsabilidade de cidadania. Então, a diplomacia realmente não pode ser entendida como alguma coisa que possa ser depreendida aqui a partir de uma vontade pessoal minha. Então, é importante que a diplomacia seja entendida como diplomacia. Bom, eu não sei. Eu tenho, para mim, a seguinte impressão. Existe um ponto também... Boa noite, Pedro Miguel. Boa noite para Lisboa. Existe o seguinte também. Você tem, além da pressão do governo dos Estados Unidos, você tem, muito provavelmente, uma pressão interna aqui no Brasil de setores que são muito alinhados com os interesses dos Estados Unidos. E esses interesses dos Estados Unidos com os quais muitos setores, que inclusive estão no governo, estiveram no governo anterior, outros estão nesse governo, nos últimos anos, pelo menos no que eu consigo compreender, de acompanhar a política externa do Brasil, você sempre tem aí uma peça fundamental, uma peça importante de influência dos interesses dos Estados Unidos. Aonde? Boa noite, Paulo Henrique. Aonde você tem também o componente das dependências dos setores tecnológicos, nos setores industrial, de química fina, de matrizes tecnológicas e catalisadores e de outros itens de suma importância. Claro que, como vamos dizer assim, um analista na área de geopolítica, na área de geoeconomia, a parte pensar que um mundo aonde o equilíbrio interestatal seja preservado, que nós não temos uma superconcentração na mão de Washington, que nós não tenhamos uma dependência direta desse eixo, que nós possamos instruir nossas políticas exteriores de maneira autônoma, soberana, independente, me parece muito mais equilibrado. Me parece muito mais equilibrado. Agora, nós precisamos observar qual será a reação da Rússia. São várias coisas aí que nós precisamos considerar. Qual será a reação da Rússia? Qual será o posicionamento da Assembleia Geral amanhã? Qual será a posição da China, que está também sob forte pressão dos Estados Unidos? Mas eu quero crer que a China não ceda a pressão dos Estados Unidos integralmente, até porque se a Rússia perder o conflito, a China ficaria à mercê totalmente do apoio, da falta do apoio que a Rússia poderia lidar no caso de um conflito com os Estados Unidos. É muito cedo para tirar qualquer tipo de conclusão precipitada. Não há governo antissistema, patriota. Não há no mundo governo antissistema. Isso eu posso lhe assegurar. Por que não há no mundo governo antissistema? Porque os interesses das petrolíferas, das mineradoras, das químicas, das petroquímicas, dos setores financeiros, eles falam alto no Brasil, na Ucrânia, na Rússia, na Argentina, na Armênia, na Alemanha, no Azerbaijão, em todos os lugares mais recônditos do mundo. Não existe nenhum governo no mundo que seja antissistema. Essa é uma premissa. Abraço, Cirção. Obrigado pela presença. que não pode ser desconsiderada. Porque na narrativa de alguns, existe uma luta de sistema contra antissistema. Eu discordo frontalmente dessa declaração, porque são interesses, mas não há uma luta de sistema versus antissistema.